Oi meus amores! Encontrei TV de 43 polegadas por 2.299 aqui na Magazine Luiza, gente, as de 50, 2.399. Se chegou agora por aqui, seja bem-vindo! Somos um canal de pesquisa de preços, tem fogão de quatro bocas Atlas com acendimento automático por 729. Se ainda não for inscrito no nosso canal, inscreva-se para nos acompanhar. Temos vídeos diários, tu por lojas diferentes para comparação de preços. Se gostar, já deixa o seu like. Jogo de panelas 14 peças, 299. Grill de 119,90. Gente, agora em novembro vai acontecer a Black Friday e vamos pesquisar para economizar. Aspirador 169,90. Gente, tem vários armários de cozinhas, mesas, móveis para sala, quarto. Eu vou compartilhar tudo aqui com vocês. Essa mesa de jantar com 6 cadeiras, R$ 1.799. Geralmente ela custa mais de R$ 3.000,00, gente. Tem também esse armário de cozinha 100% MDF, com paneleiro e nicho para forno elétrico, porta basculante nos aéreos. É uma cozinha bem completa. E o bom, gente, é que ela vem até a cestinha organizadora. Tem balcão bem espaçoso. Gaveta com porta-talher. Porta basculante. Se está pesquisando outro modelo, deixa nos comentários. E a cidade também que nos assiste. Esse armário é 3.999, é a Nesha Realiza. Tem um armário de cozinha Luciane. Aéreos com nicho. Porta basculante espelhada. Vem com balcão. Também é uma cozinha bem completa. E olha, gente, essa cozinha sai por R$ 2.899,00 ou em 18 vezes de R$ 180,04. Vem o balcão. Tem mais uma mesa com detalhe lindo no centro, com seis cadeiras R$ 1.899,00. Quero compartilhar com vocês o preço do refrigerador de 450 litros da Consul. É um refrigerador Frost Free. Tem espaço para potes, latinhas, freezer 3 em 1, Basteleira grande. Tava e testar frio, hortifruti, bandejinha para ovos. É um refrigerador bem completo. Lembrando que eu compartilho também refrigerador de supermercados. Compare preços e economize. Essa custa R$ 3.299,00. Gente, para você que está pesquisando em imóveis para a sala, vou mostrar alguns para vocês. Tem sofás, rack, painel. Esse rack, gente, tem outros de outras cores também. R$ 1.799,00 para a TV até 50 polegadas. Tem vários sofás por aqui. Tem esse de R$ 1.790,00 e R$ 0,88,00. É de quatro lugares, retrato irreclinável. Ele é enveludo. Se ainda não for inscrito no nosso canal de pesquisa, inscreva-se, deixa bastante like. Assim eu entendo que vocês estão gostando e compartilho mais. A poltrona é R$ 899,00. Aqui tem o painel de R$ 999,00 para a TV até 60 polegadas. E a TV Samsung, R$ 4.509,00. Tem mais um painel por aqui. Com prateleira. R$ 1.199,00 para a TV até 65 polegadas. E tem a TV de R$ 3.519,00 de 50 polegadas Samsung. Já deixa nos comentários de qual cidade vocês nos assistem. Qual produto está pesquisando. Sempre gravo o tour nas Casas Bahia de cidades diferentes. E também pesquisa de preços online, que gravo. São pesquisas dos sites e posto no final da noite. Esse sofá é R$ 2.799,00. Tem esse outro modelo aqui, gente. Uma cor sugerida lá no Instagram. Esse é R$ 1.499,00. Eu agradeço a todos que acompanham o nosso dia a dia. No Instagram, eu tinha de tudo um pouco. Deixar dicas lá para eu me postar no YouTube. Esse painel, gente, é R$ 399,00, 42 polegadas. Com esse detalhe mostarda. E a TV R$ 2.999,00, 55 polegadas. Tem o rack de R$ 899,00. Todos os dias eu saio nas lojas, gravo o tour para vocês. Venha nos acompanhar para economizar. Se você vai casar, está fazendo enxoval, montando uma nova casa, nos acompanhe. E já deixa a sugestão para o próximo vídeo. Esse guarda-roupa com gavetas, tem espelho, pezinhos. Olha que detalhe lindo, gente. Tem outros guarda-roupas aqui também no canal. Assista as nossas playlists. Tem da Magazine, tem de outras lojas. Esse é o Maranello, R$ 1.379,00. Esse é o Capisberg. Ele é bem diferente, gente. Tem essa porta deslizante. Vou abrir aqui para vocês. Nessa porta tem espelho, estilo penteadeira. Dá para guardar cosméticos. E olha, um guarda-roupa com design moderno. Tem gavetas, bem espaçoso. Tem prateleira, gente. Tem ele aqui no canal. Ele sai por R$ 2.799,00, com seis portas. Nos acompanhem para mais novidades. Agora, em novembro, vai acontecer a Black Friday no final do mês. Vamos pesquisar para economizar. Tem mais móveis aqui para a cozinha. E olha, gente. Esse armário de cozinha com paneleiro, aéreos. Olha só, pessoal. Tem nicho para forno elétrico, micro-ondas. É um armário de cozinha bem completo. Porta basculante. A porta do paneleiro tem detalhe com espelho. E olha só, gente. Deixa a cor de cozinha que você está pesquisando. Assim eu compartilho no próximo tour. E eu vou mostrar aqui para vocês o preço. E olha só, R$ 1.100,00. É a cozinha Itatiaia de madeira, pessoal. Aqui é a mesa com as cadeiras R$ 1.799,00. Aqui é conjunto de mesas e seis cadeiras. R$ 3.899,00. Não esqueça, gente. Ative o sininho das notificações. Assim o YouTube avisa para você quando eu colocar outro vídeo. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Assim ele também recomenda você para mais vídeos como esses. Você que está pesquisando cozinha Itatiaia. Encontrei essa Nel Jazz R$ 1.599,00. Também tem cozinhas aqui da Itatiaia em aço nos outros vídeos que eu compartilhei aqui no canal. Assista as nossas playlists. Tem o balcão Avulso, que é R$ 799,00 também. Itatiaia Nel Jazz. Vem com tampo. Tem aéreos lindo, né, gente? Com nicho, porta espelhada. Participe aqui nos comentários, deixando para nós o que você mais pesquisa nas lojas. Se é móveis, eletrodomésticos. Também compartilhamos cama, mesa e banho para você que está fazendo o seu enxoval. Gente, essa cozinha é a Polimã. Vem paneleiro, aéreos e balcão. É a Polimã Paris. Sai por R$ 1.199,00. Foi uma das sugestões deixadas lá no nosso Instagram do canal, que é o Rutinha de Tudo um Pouco. Eu agradeço a todos que acompanham meu dia a dia lá. Sempre estou em lojas, supermercados diferentes e postando para vocês em tempo real. Agradeço pelas dicas que vocês deixam lá para me postar aqui no YouTube. Mais uma cozinha. Essa também é Polimã. Tem aéreos, portas basculantes, duplas. Tem essa espelhada, tem nicho, vem paneleiro, balcão. Aéreo para geladeira, R$ 2.099,00. É o Evidence. Freezer, R$ 4.759,00. 228 litros. Ele é Frost Free, gente. Tem esse armário aqui, pessoal, que é em aço, Colomarque. É o Barcelona, R$ 1.899,00. Vem paneleiro, aéreos, com portas de vidro e o balcão. Também sempre tem sugestão para trazer cozinha em aço. Eu vou pesquisar e trazer mais. Fique ligadinho. Nos acompanhe para mais novidades. Se você já é inscrito, eu agradeço a você que deixa dicas, sugestões, que nos acompanha. E se chegou agora por aqui, inscreva-se. Se gostar, deixa bastante like, gente. É de graça. Eu entendo que vocês estão gostando. Geladeira Frost Free, consul de 300 litros. E olha isso. Tem gaveta Estafrios, hortifruti. Sugerida também pelos nossos inscritos. R$ 3.129,00. E tem o freezer vertical de 142 litros, por R$ 2.799,00. Aqui em São Paulo, gente, eu vou em várias magazines Luizas pesquisar para vocês. Então fique ligadinho que tem algumas que tem mais móveis. Também compartilho outras lojas, supermercados, pesquisas online. O canal é recheado de pesquisas de preços. Aparelho de jantar, 20 peças. R$ 1.99,90. Albiona em cerâmica, Oxford. Tem mais outros aparelhos de jantar. Esse é R$ 299,90, 30 peças. É bom pesquisar, né, gente? Agora nas festas de final de ano, Natal, Ano Novo. Vamos usar panelas, pratos. Esse jogo é R$ 599,90. Revestimento cerâmico. Fundo indução. Tem esse aqui que é lindo, gente. R$ 729,00, com revestimento cerâmico. Também brinox. Uma cor bem diferente. E olha, pessoal. Pipoqueira a partir de R$ 89,90. Tem outras aí de R$ 249,90. Tem muitos utensílios, utilidades domésticas. Formas R$ 76,90. Tem a vulsa R$ 59,90. A assadeira que vai ao forno Marinex, R$ 21,90. Porta-talher, R$ 69,90. Aqui é conjunto, gente, de bols. Conjunto de jarra, R$ 69,90, com copos. E olha, gente. Porta-temperos, R$ 94,90. Tem muitas utilidades domésticas. Aparelho de jantar de R$ 279,90. Tem de vários preços. Deixa aqui, gente. Se você gosta de aparelho de jantar liso, estampado. Qual a cor de panela. E aí a gente vai pesquisando pra vocês. Panela rochedo, R$ 59,90. Jogo de taças, R$ 119,90. Compartilhe os nossos vídeos com alguém da sua família, com seus amigos. Assim você ajuda ele a conhecer o nosso canal e a economizar. Jogo de caneca, R$ 50,90. E aqui tem potes de R$ 9,90. Saleiro, gente, R$ 21,90. Esse joguinho aqui é R$ 79,90. R$ 179,90. Jogo de tábuas, de madeira. Lavadora de 15 quilos, R$ 1.999. Essa é Consul. Também compartilha eletrodomésticos, como lavadoras, fogão. E muito mais de outras lojas e supermercados. Compare preços e economize. Escolha sua loja ou mercado preferidinho. Micro-ondas R$ 649,34. Tem tanquinho de R$ 499,90. 7 quilos. É da Sugar. Tem outros por aqui, gente. Esse é R$ 699,90. R$ 16 quilos. Lembrando que tem dia que tem muitas ofertas. Saldo, gente. Esse fogão é R$ 1.899. Cinco bocas, mesa de vidro. Dê uma olhadinha na sua cidade, que pode ter produtos diferentes, porque é saldo. Chegou, pagou, levou. Fogão Brastemp. Seis bocas. Também sugerido pelos nossos inscritos. R$ 2.899. Não esqueça, compartilhe os nossos vídeos com seus amigos e familiares, para eles conhecerem o nosso canal. E ajudá-los a economizar. Refrigerador 3.999. R$ 499,462 litros. São últimas peças. Saldão. E é isso que eu pude mostrar para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Todos os dias saio gravando para vocês pesquisas de preços. Nos acompanhe. Para isso, inscreva-se no canal. Se gostar, deixa o seu like. Meu muito obrigado. E até a próxima pesquisa.